Gosto de jogo de tabuleiro? Amo jogo de tabuleiro. O que você joga? Assim, eu gosto muito de... Não é bem jogo de tabuleiro, mas gosto muito de D&D. Ah, é? De RPG mesmo? Legal. Vamos chamar ela pra... Nosso projeto de RPG. Ah, é. A gente tem um... Um projeto de RPG. Depois a gente até fala como é que é, mais ou menos. A gente não tá falando ainda. Mas é, eu amo. E jogo de tabuleiro, assim, eu gosto muito da Galápagos, no geral. É uma empresa muito boa, né? Então, por exemplo, o jogo que eu tô focada agora de jogo de tabuleiro é o Dixit. Já jogou? Eu já vi qualquer, mas eu nunca joguei. É muito legal. Tem umas imagens todas psicodélicas lá. E aí você meio que tem que descrever essa carta sem ser muito óbvio, porque você como narrador quer que as pessoas, tipo... Você não quer nem que todo mundo acerte e nem que todo mundo erre. Você quer ficar meio que no meio termo. É muito legal. Então esse é o que eu tô ficcionando. Meio de detetive, assim? Meio de... Você descobriu alguma coisa? Não é bem detetive. É tipo assim, por exemplo, você tá nós três aqui jogando e você é o... É o narrador. Aí você pega uma carta e você fala assim, olha, a descrição da minha carta é um sentimento de escuridão. Sei lá, alguma coisa assim. Porque você pode descrever a sua carta do jeito que você quiser. Isso é um negócio super criativo. E aí, eu e o Yuri vamos olhar pras nossas cartas, porque todo mundo tem cartas, e eu vou olhar aqui pras minhas cartas qual carta pode ser um sentimento de escuridão. Aí a gente vai pegar a nossa carta, vai embaralhar junto com a sua e revelar. E aí a nossa intenção é ao mesmo tempo que, por exemplo, eu quero que o Yuri acredite que a sua carta é a minha. E eu quero, no meio dessas cartas, descobrir qual que é a sua. É maneiro. Não é isso? É muito legal. Parece legal, parece legal. É muito, muito legal. Eu gosto mais desses, assim, que tem interação humana, né? Tem um fator humano no jogo. Fala aí, Tony. É, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Galápagos. Jogos que realmente são muito interessantes. e eu cheguei a fazer uns vídeos pra eles no canal deles. Alguns programas. Fala pra ele patrocinar a gente aqui, Tony. A gente fala todo dia de um jogo aqui, cara. Tem tudo a ver. Eles estão fazendo aí o Estudar. Não, acho que o Estudar não tá mais se apresentando, não. Mas eu... Não, nem fala o nome dos outros, não. Dica a Ana. Até uma coisa que acho que ninguém sabe. O Jacaré Banguela, né? Ele foi o primeiro diretor desse projeto. Aí depois ele... Ele saiu, né? E aí eu que dirigi com o Nix. Ah, que legal. Você conhece o Nix? Eu nem sabia que você conhecia o Nix. Claro que conheço, mano. Que doideira. A gente fez vários projetos juntos. Pô, mil anos que eu não vejo ele. É, ele foi pros Estados Unidos, né? Voltou lá pra Nova York, acho. Doideira. Mas desculpa. Mas demais. Quem é esse cara, cara? Quem é esse cara? Era um cara que fazia muito podcast, cara. Exatamente. Esses microfones, esse aqui, inclusive, comprei dele, cara. Esse microfone aqui, comprei dele. Pô, ele começou o podcast antes de todo mundo aqui no Brasil. É verdade. E agora tá morto. Tô brincando, não sei onde é que ele tá. Ele é gente boa, não sei. Abraço, Nix. Abraço, Nix. Gente boa, gente boa. Valeu, eu tava brincando aqui, tá? E eu queria saber, Ana, de outros jogos, assim, né? O Dixie, realmente, ele é fantástico, mas eu acho que ele ainda não chegou no nível de clássico, né? Daquele jogo que todo mundo conhece e adora. Você teve algum outro jogo que, nessa pegada de clássico, assim? GURPS, lembra? De clássico? Que seja de tabuleiro? É, nessa pegada. Tipo, pode ser, sei lá, Pula Pirata, ou Detetive, também, que o Detetive também era muito bom, War. Lembra que tinha aquele jogo da imobiliária? Jogo da vida. Jogo da vida. Jogo da vida. Banco imobiliário. Assim, é porque eles são de uma época que eu ainda não via os jogos de tabuleiro com essa ideia de, nossa, que coisa clássica aqui, tô jogando War. Caramba, que jogaço. Não era? Era tipo assim, ah, tô me divertindo aqui com jogo de tabuleiro. Então, nem vem a minha cabeça, assim, nossa, que clássico que eu joguei, nem sei. Acho que só vem tipo D&D. O Munchkin é um clássico, não é? O Munchkin, eu não posso jogar esse jogo. Por que é? Porque eu brinco com tudo. Não dá. Pera que eu tenho esse jogo e eu nunca consegui jogar, você acredita? Eu tenho esse jogo, não jogo. Eu tenho pras outras pessoas jogarem eu assistir. Não dá. Eu comprei ele na época, eu tava fazendo um jogo de tabuleiro, né? Que vai sair aí nos próximos anos. E pra estudar um pouco, eu acabei nunca jogando ele. Nunca jogou? Via as regras só, via, sabe? Olha, é o jogo da Discord. As pessoas que falam que o Uno destrói amizades, nunca jogou Munchkin. Esse é como é que é, desculpa, a ignorância. Um Munchkin, você tem um personagem, é tipo um RPG de cartas. Então você tem um personagem, você quer que o seu personagem suba de nível. E pra isso, pra você subir de nível, você tem que enfrentar monstros. Só que as outras pessoas podem te atrapalhar, porque elas querem alcançar o nível antes de você. Entendi. Então, assim, é o jogo de você ferrar o outro e ser ferrado, entendeu? Esse é daqueles de carta. É. Tipo médica. E dados também. Tipo médica. Não, não, tem dados também. Não, é tipo médica. É bem diferente. É o Mario Kart. É o Mario Kart de cartas. É tipo assim, você querendo ferrar o outro. Então é um jogo fácil de cartas. Tô brincando, vai. Ele fala isso porque ele é ruim no Mario Kart. É, eu não... Ruim? Não sou ruim, mas é. Quem não ganha é ruim. Aqueles pokémons, você gosta daqueles jogos de cartas também? Nunca peguei pra, tipo, super... Agora, falando nisso de pokémon, super trunfo. É tipo um clássico, né? É. Super trunfo era um clássico que eu jogava com o meu primo lá atrás. Mas... Não lembra de super trunfo? Não lembra de super trunfo? Tem os carros e daí... É, tem de tudo, né? De tudo. Acho que o primeiro era de carro, se não me engano. É, cara, eu morava numa ilha quando eu era, juro, pequeno. Não tinha muito dessas coisas, juro. Não tinha banca de jornal. Às vezes eu sinto também que eu morava numa ilha porque eu não frequentava, tipo assim, fliperama ou não tenho muito contato com... E tu? E tu? Ah, sim. Não tenho muito contato com videogame. Então a galera fala assim, nossa, joguei Mortal Kombat desde o primeiro... Você ficava no fim de semana, você ia visitar o Orelhão Gigante ali... Eu fui uma vez pra Itu só. Um amigo meu casou lá. É muito legal lá. Eu adoro lá. Se a minha profissão permitisse, é capaz de eu... Morar lá? É, você é mais tranquila, assim. É, eu gosto muito do interior. É, eu sou do interior. Eu sou de São José dos Campos. Ah, então. Eu gosto de lá também, né? Engraçado que eu pensaria que você era mais urbana. Sei lá, seu jeito, seu visual. É porque eu acho que eu sou muito medrosa pra vida muito urbana, assim, sabe? Eu não sou muito aventureira também. Eu sou daquele... Por exemplo, eu vou num restaurante. Se eu já sei que eu gosto desse restaurante, eu não vou em outros restaurantes. Esse daqui eu já sei que meu dinheiro vale nesse daqui. Entendi. Eu não sou muito do tipo assim, e se eu for no outro e eu não gostar? O medo é demais, entendeu? Eu prefiro ir sempre no mesmo. É tipo isso. Mas você é chata pra comer, é isso? Ou você... Não é nem de ser chata. É tipo assim, de não querer gastar dinheiro à toa ou perder tempo, sabe? Entendi. Então, o bom do interior é que você não tem muita opção. Saquei. Eu também. Eu gosto, cara, eu gosto de me agarrar a uma comida que eu gosto. Se é um lugar que eu gosto. Aí eu vou, 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 enjou. Aí eu acho o outro, e aí vou pra caramba até... Eu sou totalmente o contrário, cara. Eu quero achar todo dia um lugar novo. Pô, mas isso aí é... É verdade. Isso aí é uma utopia quase de vida. Todo dia um lugar novo. Não acho todo dia um lugar novo. O que é a vontade é de sempre conhecer coisas novas o tempo todo. Entendi. É, não sou muito disso. Mas, é, eu acho que pensando nessa coisa de clássico, me vem o, o, o... Não o Munchkin, o Supertrunfo. Supertrunfo. Mas o Munchkin, assim, é pra, é pra cortar amizades, assim. Então eu não jogo. Não jogo mais Munchkin. Nunca mais. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?